Você já pensou em investir em uma empresa do varejo, consumo cíclico, que lucrou um bilhão de reais nos últimos 12 meses? É disso que a gente vai falar neste vídeo hoje. E ele complementa uma série de análise quantitativa fundamentalista, essa é a quarta e última série pra você analisar. Não esquece que a gente tem um PDF com todos os indicadores das empresas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é Magazine Luiza, Via Varejo, Losses Americanas e B2W. Vai lá no link da descrição, clica no link e baixa o PDF pra você analisar esses indicadores junto com a gente aqui no vídeo. Mas antes, a gente precisa falar dessas empresas, é isso que a gente vai fazer. Pra isso, galera, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo e nos siga nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, arroba Luiz Razia. Vamos falar das empresas de varejo? A primeira empresa que a gente vai falar é a famosa Magalu, Magazine Luiza. Foi fundada em 1957, abriu seu capital só em 2011. É uma empresa focada no segmento de eletroeletrônicos, móveis, de tudo. A Magazine Luiza hoje tem um portfólio gigantesco. A recente aquisição dela mais famosa foi a Netshoes, que é um shopping online ali. E por isso, a Magazine Luiza também cresceu exponencialmente de 2015 pra cá, justamente pela loja virtual, que começou lá atrás em 1992 e vem aperfeiçoando. Hoje é um grande marketplace, um grande player no mercado, que vende quase todo tipo de produto online. Inclusive, outros fornecedores podem vender dentro ali da plataforma da Magalu. Ela tá avaliada hoje em 141 bilhões de reais. A segunda empresa que ia se analisar é a Via Varejo, que agora trocou, né? Agora é Via, ou agora vai. A Via Varejo foi fundada ali em 2010, né? Juntou Casas Bahia com o Ponto Frio, viraram ali a empresa Via Varejo. Tem mais de mil e cem lojas ali físicas e também tá presente no online. Hoje, a maior concorrente da Magazine Luiza é a Via, né? Hoje é a nova Via. Se a gente comparar as duas em termos de lojas físicas, elas se equiparam, né? Ou seja, uma tem mil e cem lojas e a outra também tem aproximadamente mil e cem lojas. E também estão no mesmo setor de marketplace. Ou seja, as duas também têm lojas online com aplicativos. A Via Varejo fez o seu IPO em 2013 e está avaliada neste momento em 26 bilhões de reais. A diferença entre Magazine Luiza e Via Varejo em termos de valor de mercado é gigantesca. A nossa terceira empresa é a B2W Digital. A B2W comercializa mais de 8 milhões de produtos online e é hoje o grande marketplace aí concorrente, por exemplo, da Via Varejo, ou Via agora, né? E Magazine Luiza. Ela tem no seu portfólio Submarino, Shoptime, Sou Barato, Americanas.com. Por que Americanas.com, Razia? Bem, a lojas americanas detém 62% da empresa B2W, que agora, a B2W, está avaliada em 36 bilhões de reais. Somente essa parte digital, né? Ou seja, a B2W não tem loja física. São lojas online e hoje a marca está avaliada em 36 bilhões de reais. A nossa quarta empresa do setor analisado aqui é Lojas Americanas. Foi fundada em 1929 em Niterói, ou seja, a empresa é carioca, né? Está presente em 600 cidades. E a Lojas Americanas, ela detém todas as lojas físicas e a parte online fica aí pra B2W. A empresa abriu capital em 1940, ou seja, ela é uma das mais antigas ali do setor. Se ela detém 62% da B2W, então a gente entende que Americanas.com está dentro de B2W, ou seja, as vendas ali incorporam o grupo. Uma coisa interessante de analisar é, você pode comprar B2W e lojas americanas na B3 na Bolsa. São dois stickers e duas ações diferentes, né? Então, se você compra B2W e ela começa a subir, o ativo começa a se valorizar, teoricamente, lojas americanas também têm que se valorizar, porque detém 62% de B2W. Então, se a gente olhar o valor de mercado de lojas americanas, que é agora de 38 bilhões de reais, somados aos 36 bilhões de reais, as duas empresas ou o grupo forma um valor de mercado de 74 bilhões de reais. Outro ponto importante que a gente precisa dar uma olhada é a questão do PL, que é o capital que você investiu e em quanto tempo ele vai te retornar. Magazine Luiza é ridículo, né? É 360 de PL, via varejo 20, ou seja, 20 anos, ainda é um PL alto, né? B2W nem se fala, negativo, e Lame nem se fala também, um PL de 100. Então, dentre as empresas aqui de PL e de margem líquida, a gente ficou ainda com via, né? Um varejo ali. VVE AR3 é a melhor posicionada. E se a gente for olhar também lucro líquido, a gente vê que a via varejo, ou via, foi a melhor posicionada aí nos últimos 12 meses com um lucro de um bilhão de reais. A Magazine Luiza não entregou tão bem quanto a via varejo, com 391, e a Lame tá até melhor posicionada do que Magazine Luiza, com 394 milhões. Outro indicador que a gente pode observar também é o PSR. Pra cada real de venda, né? A gente tem ali uma continha que a gente faz, se você quiser saber, vai lá no nosso vídeo. Basicamente, acima de 1, a empresa está cara e pra baixo de 1, a empresa tem oportunidade de compra. Basta que você analise outros indicadores também, né? Então a gente tem via varejo a 0,73, ou seja, é o momento de aporte. E Magazine Luiza a 4,84, é o momento de vender ou não estar posicionado na ação. Galera, esses são os indicadores pra gente fazer uma pequena análise de quais empresas vale a pena a gente tá olhando ou não. Ao meu ver aqui, né, pra urrazia, a minha opinião aqui, B2W é a pior posicionada no setor e a via varejo é a melhor posicionada no setor. E se a gente fizer uma comparação de valor de mercado, a gente tem via varejo ou via valendo ali em torno de 26 bi e Magazine Luiza valendo em torno de 141 bi. Então a gente tem uma diferença gritante pra um lucro líquido também gritante, né? Então todos os indicadores mostram aqui que via está melhor posicionado aí no setor. E aí, galera, curtiu a nossa análise? Deu pra entender um pouquinho como é que analisam o setor? Óbvio que o setor de varejo, consumo cíclico e tem outras empresas. Agora comenta aqui embaixo qual é a empresa que você investe, se é uma dessas que a gente analisou aqui ou se é outras empresas que estão aí listadas na Bolsa. Comenta aqui embaixo qual é a empresa que você está comprando ou que você gostaria de comprar que a gente vai responder vocês aí pessoalmente. Lembrando que a gente tem um PDF com todos esses indicadores. Você pode baixar, vai no link da descrição do vídeo, clica lá e baixa o PDF. Lembrando também, pra se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo e siga as nossas redes sociais. Segue o Razia também, arroba Luiz Razia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!